Encosta a tua carreta na minha porta E vem se banhar calmamente nas águas massas do meu olhar Beber do mais sincero amor na fonte pura dos meus beijos Na rede dos meus desejos se balança Enquanto as turbinas quentes descansam lá fora Esqueça dos teus problemas nos braços meus Lanternas, faróis apagados, somente a luz voa abaixo Se reflete maliciosa no fundo dos olhos meus Descarregue, enfim, toda a carga de amor da sua longa jornada Prove para mim Que vale a pena amar e ser amada Vamos fazer com que esta noite a gente não esqueça jamais Meu endereço, amor, hoje é A mais deliciosa pousada Esqueça um pouco da estrada Eu sei o jeitinho que te satisfaz Teus beijos sabem me sentiar Me deixa sempre querendo mais Mais você, muito mais Mais amor, muito mais Mais você, muito mais Descarregue, enfim Toda a carga de amor da sua longa jornada Prove para mim Que vale a pena amar e ser amada Vamos fazer com que esta noite a gente não esqueça jamais Meu endereço, amor, hoje é A mais deliciosa pousada Esqueça um pouco da estrada Eu sei o jeitinho que te satisfaz Teus beijos sabem me sentiar Me deixa sempre querendo mais Mais você, muito mais Mais amor, muito mais Mais você, muito mais